Música Vai começar a indecência A noite é de saliência Vem comigo que a tropa hoje vai te ensar Se tu deixar, eu vou colocar um pouquinho Tu vai gostar Calma eu vou empurrando tudinho é bola na pica gostosinho É bola na pica com carinho É bola na pica gostosinho É bola na pica com carinho É bola na pica gostosinho Robinha fica de quatro que eu vou te dar o perú Sobinha, safadinha Vai da posição e vem de 1964 pra evitar Oi novinha, safadinha Vem que eu vou te dar e eu vou te dar a surra de pica Tu desliza com essa joga Vai na posição e cai na piroca DJ Diego é fome A evolução não me para DJ Nego Night provocando comentários Ai! Vai começar a indecência A noite é de saliência Vem comigo que a tropa hoje vai te encerrar Se tu deixar, eu vou colocar um pouquinho Tu vai gostar, eu vou empurrando tudinho Rebola na pica gostosinho Rebola na pica com carinho Rebola na pica gostosinho Rebola na pica com carinho Rebola na pica gostosinho Corrinha, fica de quatro que eu vou te dar a peru Corrinha, fica de quatro que eu vou te dar a peru Novinha, safadinha Vai na posição e vem de encontro só na pica Oi novinha, safadinha Vem que eu vou te dar e eu vou te dar a surra de pica Tu desliza com essa joga Vai na posição e cai na piroca Ai! Tchau! 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 Tchau!